O cinto de segurança encaixa as extremidades e ajuste o puxando a tira. Para soltá-lo, levante a face externa da fevela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as seitas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente, tire a máscara do suporte plástico e puxe-a para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre boca e nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. Se um posto de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire-o e leve-o para fora da aeronave. Esta e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolsão da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira da aeronave. É muito importante que você lê o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Se você precisar de assistência em inglês, por favor, deixe-nos saber. Obrigado.